Mauro, um jogo que o Palmeiras teve eficiência, né? Não foi um grande jogo do Palmeiras, mas as chances que teve, geralmente, converteu, tirando duas finalizações aí meio bizarras de chances claríssimas também do Breno Lopes e do Rony, né, Mauro? Boa noite a todos. O jogo é muito fácil, né, pro Palmeiras. O grupo é meio tranquilo, o Emelec já teve times melhores em temporadas recentes. Esse time é horroroso do Emelec. O Palmeiras, isso explica muito o que aconteceu sábado, né? As perguntas de sábado, a gente falou sobre isso aqui. Por que que o Palmeiras não poupou e por que que o Corinthians poupou jogadores? Porque o Palmeiras sabia que tinha o Emelec num grupo simples e ele vai passar... Hoje seria, em tese, o jogo teoricamente mais difícil, então foi isso aí. Não tem jogo difícil pro Palmeiras nessa chave, a chave é fraca, o time é bom, então ele vai ganhar os jogos com facilidade. E o Corinthians tinha um jogo decisivo com o Boca, então fica muito claro por quê que houve uma diferença de tratamento com relação ao clássico, né? O Abel Ferreira sabia que ele podia jogar contra o seu rival com força máxima e hoje deixar meio time de fora e ao longo do jogo ele vai colocando outros reservas. Então quando termina o jogo, é um time C, sei lá, uma coisa parecida com isso, um ou outro titular, reserva, reserva do reserva, porque dava pra jogar contra essa equipe do Emelec bem mexido. Isso é uma coisa meio básica, né? Agora nós vimos o Klopp no Liverpool, na fase anterior, na quarta de final da Liga dos Campeões, jogar contra o Benfica com um time com sete reservas. Por quê? Porque tinha jogos da Premier League que ele jogava mais difíceis. Então a gente tem muita ideia aqui no Brasil de que, não, o Libertadores é o mais importante e você tem que forçar, mas depende, o que o Abel Ferreira faz é o correto, ele vai administrar de acordo com o adversário. Se ele tiver dois jogos difíceis, de duas competições distintas, no período aí de alguns dias, aí talvez tenha que fazer uma escolha, ou equilibrar, colocar um time forte aqui, outro aqui, abrindo mão de um outro atleta. Mas, assim, acho que é uma vitória, até que poderia ser mais fácil, né? No segundo tempo, dois a um, quase que o Emelec empatou, mas acho que muito em função disso. Mexidas no time, um time com vários jogadores que não são titulares, é um relaxamento natural depois de um certo tempo. Então o Palmeiras consegue um recorde, deverá fazer a pontuação máxima nessa chave, vai ser muito surpreendente se não conseguir vencer todos os seus jogos, e com isso deve levar, inclusive, aí a vantagem, né? De poder jogar o segundo confronto em casa, nas outras fases, assim que ele for avançando. É isso, isso é fundamental para o Palmeiras, porque o Palmeiras teve duas goleadas nos seus dois primeiros jogos, teve agora uma diferença de dois gols, e deve ganhar todos os jogos do seu grupo nessa primeira fase da Libertadores. Então, provavelmente, o Palmeiras vai ter a vantagem em todos os seus confrontos na segunda fase, o que é muito importante, como disse o Mauro César, jogando em casa o jogo decisivo, o segundo jogo na fase de mata-mata. Mauro César, muito se fala que, ah, o Atlético Mineiro é o grande time do momento, ah, o Flamengo também é o favorito para a Libertadores, mas dá para a gente dizer que na Libertadores, o favorito, quem começa como favorito é o Palmeiras, por ser o atual bicampeão, por ter esses números impressionantes em Libertadores, já são 16 jogos sem perder fora de casa, o que é o mais complicado em Libertadores jogar fora, é um time que, na minha opinião, aprendeu. Aprendeu a jogar Libertadores, e é praticamente, assim, impecável. Você vê um Palmeiras, é muito absoluto em Libertadores, inclusive, contra o Atlético Mineiro, dois jogos, ele passou, e o Galo era favorito. Você acha que esse Palmeiras é favorito ao título ou não? Você coloca Galo e Flamengo à frente de favoritismo. Não tenho a menor ideia. A competição vai se arrastar até novembro, outubro, novembro, muita coisa acontece. E acho que essa fase de grupo, a gente tem que sempre entender que há uma diferença muito grande dos grupos. O grupo do Atlético é mais difícil. Ontem teve um jogador do Atlético precisando de oxigênio, lá contra o Del Valle jogando na Outstúdio. O Emelec, você joga no nível do Mar, em Guayaquil. Então, existem várias questões, várias questões que acho que tem que ser colocadas. O grupo do Palmeiras é muito fraco. O Petroleiro ganhou o título boliviano, foi um negócio meio maluco, acidentalmente, uma combinação, mas é um time horroroso, muito fraco. O Palmeiras tem nada com isso, está fazendo a obrigação dele. Aliás, quando faz oito, faz aquilo que eu, pelo menos, sempre questionava do time do Abel. Você tem a chance de golear, por que não? Goleia. Ano passado mesmo, meteu cinco no Del Valle e meteu seis no Universitário do Peru, jogando aqui em São Paulo. Também deu goleadas. Então, mas cada grupo é um grupo, os grupos são diferentes, são difíceis. Você pega o Bragantino, ontem foi jogar contra o Estudiantes na Argentina, que hoje é um dos melhores times da Argentina. É um time que lidera a sua chave, inclusive, lá na Copa da Liga Argentina. É um time chato, o Bozelli fez um golaço, ex-Corinthians, voltou para casa, ele que fez o gol até na final contra o Cruzeiro 2009, voltou lá para o Pincha Rata, lá para o Pincha, e fez um bonito gol. Então, é uma disparidade grande entre os grupos. O Palmeiras é uma boa equipe, é uma equipe competitiva, óbvio que é uma das principais candidatas ao time, mas sim, o favorito, acho que muita coisa acontece. E as outras competições interferem, o caminho, Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho pegou uma carne assada, o caminho do Flamengo foi muito mais fácil do que o do Atlético Mineiro, por exemplo. Ano passado, o Atlético Pegou, antes do Palmeiras, o River e o Boca. Teve polêmica de várias, mas passou pelos dois. O Flamengo pegou o Olímpia, o Flamengo pegou o Barcelona de Guayaquil, que são os times mais fracos, evidentemente, são todos desafiadores. Então, tem isso. No outro ano mesmo, o Palmeiras pegou um caminho muito fácil, exceto pelo River Plate. Então, a Libertadores tem disso, como também a Liga dos Campeões o Real Madrid. O City jogou contra o Real Madrid. É o campeão espanhol. Benfica antes. É, Benfica antes. Ou seja, o Livio pegou um caminho muito melhor do que o Manchester City, do que o próprio Real Madrid, que pegou o PSG pelo caminho, pegou o Chelsea, atual campeão. Então, essas competições têm muito disso. Então, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, de repente, quem hoje é favorito, dá um azar de pegar um, dois adversários difíceis. O Atlético mesmo foi eliminado no ano passado pelo gol fora, o que não existe mais. Se fosse esse ano, iriam bater pênaltis. Talvez acontecesse outra coisa. Então, acho muito difícil apontar o favorito numa fase como essa. Eu acho que é um doce. Evidentemente, é um doce. Aliás, eu estava vendo aqui um dos gols do River na vitória sobre o Colo-Colo. Uma coisa patética, né? O Paulo Dias passou o rodo no Orosa, aquele que foi do Corinthians, que voltou para o Colo-Colo. O Dias não deu falta, não tem VAR, na sequência, gol do Matias Soares. Esse negócio de não ter VAR na Libertadores é um negócio bizarro. E é muito suspeito. A gente sempre fala isso. Hoje, o América perdeu... O América perdeu de novo em casa, né? O América em casa teve um desastre. Perdeu para o Tolima. Mas não fosse aquele erro de arbitragem grave no jogo contra o Atlético, o América jogaria para ser líder do grupo. Porque ele tem um ponto, mas ele era para ter três, porque o gol do Atlético foi claro o impedimento. E a bandeirinha não viu, não tem VAR. Valeu, foi um a um. Então, olha como interfere. E hoje, talvez a vitória não acontecesse. É o andamento do jogo. Uma falta para o cartão, talvez até vermelho, depois vocês podem ver, uma falta violentíssima do Paulo Dias, que é um veterano jogador do River Plate. E o Oroz sai do campo rolando, segue o jogo, o jogo seguiu. Se tem VAR, o gol é ao lado. Porque não tem como você ignorar a falta daquela. Não é que a bola saiu e depois a jogada... Não, é a sequência do lance, é o gol do River Plate. Então, essa coisa também de não ter VAR cria situações muito estranhas. E... Não estou dizendo que vai ter manipulação e tudo, não, mas os erros de arbitragem... Agora a gente está vivendo uma era em que o VAR... Tem muita bobagem com o VAR, né? Mas o VAR, em tese, corrige erros crassos. E esses erros são... A falta é escandalosa. Não é falta interpretativa. Eu acho que se desconfiar dá, né, Mauro? Eu acho que se desconfiar dá. Desconfiar dá. Desconfiar dá de tudo. Uma entidade tão milionária como a Comebol não bota VAR. Desconfiar dá de tudo, mas não dá para afirmar nada se você não tem prova. Agora, o fato é que é um negócio bizarro. Então você vai vendo jogos perdidos em chaves mais equilibradas que vão acontecendo coisas estranhas. Essa chave tem lá o Fortaleza que venceu, o Colo a Colo perdeu hoje. Bom para o Fortaleza. O time chileno que ganhou fora de casa do Fortaleza às vezes perde para o River. Não é bom para o Colo a Colo. Será que seria esse o desfecho do jogo no Força Arbitragem? É difícil, entendeu? Porque uma coisa é interpretativa. Foi pênalti, bateu na mão, aquela coisa toda, como ontem lá o pênalti do City, que gerou o gol do Benzema do Real Madrid no final do jogo. Mas a falta é de classificante. É incrível o cara não ter dado. E o impedimento do ADM era claro do jogo do Atlético. São situações que o VAR obrigatoriamente faria a correção. Aí na outra fase tem VAR. Aí é difícil, né? Bruno, a gente até colocou essa enquete aqui, né? Palmeiras é o maior favorito da Libertadores. Então podem votar. E a gente já tem mais de 4 mil votos. E eu pergunto pelo seguinte, eu acho que o Palmeiras é até um pouco mais favorito do que os outros, porque me parece que o Palmeiras está mais acostumado com a Libertadores. Parece que o Palmeiras joga de uma forma mais natural a Libertadores. Inclusive fora de casa. A gente mesmo, o Mauro já falou aqui, inclusive, se no brasileiro tivesse mais esse clima do vamos, precisa ganhar, ele acha até que o time do Abel iria melhor, porque o Abel vai muito bem nesse aspecto que ele chama atenção. Ele volta e meia, né? Bota a mão na cabeça, mental, mental. E esse time do Palmeiras realmente é muito forte mentalmente. Dá para dizer que é favorito na Libertadores, que é um time que aprendeu a jogar a Libertadores até por ser o atual bicampeão e está aí a 16 jogos quebrando o recorde sem perder fora de casa? É, acho que na bola os outros dois brasileiros no Atlético e Flamengo são times que podem encarar o Palmeiras. Sim, tranquilo, claro, pode encarar o confronto. Tem time para ganhar do Palmeiras e acho que o River é um adversário difícil. Uma coisa que o Palmeiras talvez tenha vantagem é na confiança. Um time que está ganhando muito, ele chega mais tranquilo, mais confiante num momento de adversidade. A tendência que ele tenha é realmente uma força mental maior, porque ele está ganhando, ele passou por algumas situações difíceis e conseguiu reverter. Então, acho que ele tem essa vantagem da confiança. Mas um confronto Palmeiras e Galo, acho que seria muito parecido com o ano passado, que foi no limite ali, foi no gol fora, que esse ano já não tem. Um Palmeiras e Flamengo também acabou sendo decidido num detalhe. Então, acho que um confronto entre essas equipes seria ali no detalhe. Um golzinho para lá, um para cá, um erro que pode ajudar um, um dia que um está muito inspirado, pega um Galo, um dia que o Hulk está muito bem, ele decide um jogo, um dia que o Dudu está bem, ele resolve, o Gabigol, o Rascaeta. Enfim, acho que esses três são muito fortes. Acho que o River até um pouquinho, eu coloco o River como um candidato, mas acho que ele está um pouquinho abaixo dos três. Os três ali, acho que é um confronto que se pegarem lá na frente, vai ser no detalhezinho que vai resolver.